E me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu braço sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais